E o verão já entrou oficialmente, você não vai passar calor, não é? Essa coisa de ficar todo empapado, sair do banho já transpirando, é um terrorinho aqui em São Paulo, é assim que acontece, não é isso? Agora começou o calor, mas ar-condicionado. Ar-condicionado com a só frio distribuidor exclusivo Spring Carrier. Toda a linha completa, desde aqueles pequenos para aquele espaço, até o de teto, até o de chão, split, complete em tudo. A linha completa de condicionadores de ar da linha compacta, começando do 7 mil BTUs até o 30 mil. Nota 10. E a linha de split do 9 mil BTUs até 60 mil BTUs. Vamos mostrar para você, com certeza, tem aqui exatamente aquilo que você precisa, para o espaço que você precisa. E olha, o mais importante, para o preço que você quer pagar, é ou não é? Muito bacana, vem cá, vem dar uma olhada aqui, num compact, nota 10, esse aqui é o Spring Carrier 7500. Esse é a linha Inovare, linha compacta, 7500 BTUs, modelo frio. O preço desse equipamento, R$ 498,00 ou em três cheques de R$ 166,00, sem juros. Qual é a área de cobertura dele? Aproximadamente 13 metros quadrados. 13 metros quadrados, olha, eu tenho certeza que já começa a resolver o seu problema. Você tem uma metragem grande? Olha o tamanho dos equipamentos que tem aqui. É vir aqui, tirar mais informações, se informar, tenho certeza que você vai levar um para casa. Vou te mostrar um split highwall ideal. É bem bacana esse daqui, tem uma cobertura maior, não é isso? Esse equipamento, ele está projetado para uma área de 20 metros quadrados, unidades separadas a uma unidade interna evaporadora e externo condensador. Preço desse equipamento, R$ 1.755,00, três cheques de R$ 585,00. Quanto ele tem em 12 mil BTUs? 12 mil BTUs. Escuta, o preço caiu. Diminuiu o preço. Ah, que bacana, então é a hora realmente de você vir comprar esse equipamento, nada de passar calor. Aqui com a Só Frio, 0800 11, 5909, de segunda a sexta, das 8 às 20 horas, sábados, das 10 às 14 horas. Rua Serra de Jaré, 255, aqui no Belenzinho. Vem aqui, é um showroom maravilhoso. Obviamente, no Natal e no Reveillon, eles vão estar folgando, mas você não vai passar calor, Só Frio, aproveite. Obrigado.